Na manhã de quinta-feira, o prefeito Hildon Chaves discutiu com diversos segmentos da economia local estudos socioeconômicos para alavancar o crescimento econômico da capital. Levantamentos apontam Porto Velho como importante ramo logístico para regiões Norte e Centro-Oeste, considerado a porta de entrada da Amazônia, com um grande potencial voltado para a bioeconomia. Esse plano de aceleração de desenvolvimento de território, além de uma base conceitual muito sólida, apresentará hoje quais as ações e quais os caminhos que nós vamos adotar, incluindo, por exemplo, a implementação efetiva do Conselho de Desenvolvimento Econômico com a participação de membros da sociedade civil organizada, entidades representativas de empresas, de segmentos, universidades, etc. De acordo com o presidente da Agência de Desenvolvimento, a etapa mais importante para dar início ao projeto é a criação e implementação do Conselho de Desenvolvimento Econômico do município. Esse conjunto de estudos, com vistas à aceleração de território, que é exatamente um plano de ação que vai ser deflagrado a partir de agora, para que a gente possa desenvolver cada vez mais a economia do nosso município.